Oi pessoal do YouTube, eu estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês e para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal e antes de iniciar o vídeo de hoje, já deixa aquele like que me ajuda muito e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ativa o sininho para ficar falando de tudo o que está rolando aqui e compartilhe esse vídeo e outras nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e vamos embora para o vídeo de hoje no vídeo de hoje é vídeo de paleta igual vocês leram já na descrição desse vídeo e a paleta de hoje é da marca Dalla Makeup eu comprei essa paleta aqui que é Elegance e eles tem essa aqui na versão que tem tons de marrom e rosinha e tem tons mais quentes também que é a outra versão que eu também fiquei muito apaixonada pelas duas cores mas eu resolvi comprar essa aqui para a gente testar ela então ela vem nessa caixinha aqui ela é uma paleta que contém 8 gramas de produto o total e ele tem 10 tonalidades então quer dizer, são 10 cores que vêm nela ele fala que é livre de parabéns e também não é testado em animais tem um símbolo do coelhinho aqui para vocês que gostam de saber se o produto é testado em animais ou não é assim a paletinha daquelas embalagens bem antigamente vinha bastante embalagem assim e depois que vem aquelas embalagens mais quadradinhas com 9 cores mas eu curto os dois tipos de embalagem tipo, tem esse plásticozinho tipo de capa de CD e ó como que é as cores eu amei esses tons aqui que tem esse tom aqui esse tom de marrom aqui também é marrom aqui também esses três aqui de marrom tem esse tom aqui meio de cintilante meio caramelo tem esses dois tons de rosa tem esse tom aqui marronzinho bem, bem clarinho e esse aqui que é um cintilante né que parece ser bem é os cintilantes dele não tem tanto contém tanto brilho não tá ele parece ser um cintilante bem como que eu posso dizer qual a paleta que eu já falou né elegante né elegante então assim essa aqui é a paleta elegance então assim ele fica um pouquinho mais suave um pouquinho mais elegante no olhar então a gente vai testar pra gente ver como que fica essa paletinha eu comprei ela na Shopee e paguei R$19,99 nela eu achei um preço bem legal tá e esse vendedor que eu comprei tinha as duas cores eu fiquei bem na dúvida porém eu optei por essa né porque tem uns tons de marrom que eu amei também a outra também tem uns tonzinhos de marrom mas os tons de marrom mais quente tons com fundo alaranjado tal eu vou deixar a outra paleta aqui pra vocês verem como que é a outra paleta a Dalla Me Camp lançou essas duas paletas só tá então foi essa aqui que é a rosinha e essa com tom mais alaranjado vamos testar aqui eu tô muito na dúvida de quando começar né porque são todos os tons muito bonitos e olhando bem aqui eu acho que faltou um marrom bem escuro pra fazer um cantinho né mas vamos tentar trabalhar com os que tem aqui mesmo tá eu sempre quis ter uma paleta da Dalla pra ver como que é a pigmentação deles e eu tô de olho naquela paletinha de iluminador também que eu me apaixonei né mas eu resolvi comprar a paletinha aqui primeiro pra gente ver gente só de tocar bem leve ó olha o pincel então parece que a pigmentação é muito muito boa então vamos já depositando aqui tá eu tô pegando esse segundo marronzinho aqui ó da paleta tá então só tô tocando bem leve porque parece que é bem fininho e vai esfarelar bastante aqui pra gente não fazer muita sujeira eu tô só encostando a gente vai pigmentando devagarzinho até chegar um tom que a gente acha que está suficiente ó achei que a pigmentação não é tão tão potente não tá como a gente já está acostumado uma especolos uma ruby rose eu achei a pigmentação bem média bem média mas é uma pigmentação bonita tá não tá ficando buraco não tá ficando manchado tá pigmentando fechadinho tá vendo não tá ficando manchas nem buraco então ó já apliquei no outro olho também o mesmo tom tá e achei que a pigmentação tá tranquila tá não tá uma pigmentação tão forte mas também não tá tão fraquinha não vamos pra próxima cor eu acho que eu vou botar esse marrom aqui mais forte né parece ser o mais forte pra ver se vai dar uma diferençazinha aqui nesse cantinho por cima desse aqui mesmo eu acho que ele é uma paletinha pra você usar mais de dia sabe com cores é suaves pra você usar no seu dia a dia mas ela tá pigmentando bem legal tá tô gostando do resultado que tá deixando aqui no finalzinho dela depois no finalzinho eu faço o swatch pra vocês das cores também né que eu não usei tá acho que agora eu vou botar esse cintilante aqui mais clarinho nesse canto pra ver como é que fica vou pegar com o dedo aqui bem pouquinho brilho tá pra vocês que estão acostumados com cintilante eu achei tipo assim 50% do brilho que a gente acha em outras tá então o brilho é muito 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 suave mesmo tá então vou aplicar aqui o cintilante pra gente ver dar esse ar mais claro aqui no canto achei que isso aqui pigmentou bastante geralmente os cintilantes pigmentam mais mesmo mas essas sombras mais clarinhas no meu olho quase não pigmentam tá vendo achei que pigmentou bastante essa daqui agora vou esfumar entre elas pra não ficar a marcação e vou esfumar aqui em cima achei que deu uma clareada nesse canto ficou bonito não sei gostei acho que vou botar um rosa aqui embaixo esse rosão aqui vai dar uma cor nessa make vamos ver se vai prestar tô com medo de estragar tá bonita até agora vamos lá ver eu geralmente não venho com a sombra direta passo um lápis primeiro uma cor bem parecida pra pigmentar pra não ficar mais forte aqui né então venho com o lápis depois eu venho com a sombra mas aqui a gente tá querendo testar a pigmentação dessa sombra então só com a sombra mesmo eu tô gostando desse rosa aqui embaixo achei que eu não fosse usar esse rosa porque na foto na choppia não parecia ser tão tão forte mas depois quando chega a gente vê que o rosa aqui é tipo rosa de batom né rosão mesmo achei que eu não fosse usar mas acho que pra fazer esses detalhezinhos eu não uso mas aqui no vídeo tá bonita não sei no espelho pra saber se ficou muito forte mas eu uso um lápis da acho que é da Miss Lari rosão assim nessa área de baixo eu uso eu acho bonito e é mais ou menos essa cor aqui mesmo então acho que vai dar pra usar até com o lápis da Miss Lari passo o lápis e depois eu venho com essa sombra aqui acho que vai ser o rosa que mais vai combinar dentre os outros rosas que eu tenho aqui porque eu só tenho rosinha mais clarinha rosão assim acho que é a primeira palheta que eu tenho e eu gostei ó do rosa rosinha aqui embaixo só pra dar um destaque colorido aqui eu gostei bastante e fiz aqui o swatch no braço das cores só que as duas primeiras acho que nem vai aparecer tem uma cor aqui tem outra cor aqui tá pra ver uma leve sombra aqui das duas mas elas não aparecem essa primeira cor que a gente botou no canto aqui tá e vem com rosão tá o rosinha que tem do lado esse aqui são os tons de marrom esse aqui também quase não apareceu tá vendo são esses tons são tons bem suaves porém você consegue construir camada e ficar um olho assim mais profissional né eu acho que essas palhetas assim mais fininhas tem essa textura assim mais suave que a gente vai construindo aos poucos dá uma aparência mais profissional sabe você bem fininho não fica tão grosseiro nos olhos eu gostei sabe mas pra quem busca uma muita pigmentação tipo Ruby Rose e a Super Rose eu acho que essa aqui não seria uma palheta mas eu que gosto né de palhetinhas mais basiquinhas né de pigmentação pra usar no dia a dia eu curti essa palhetinha aqui sim eu gostei e deixa aqui nos comentários se você compraria ou não essa palheta e se você gostou da pigmentação sejam sinceros né que eu vou deixar um likezinho pra quem escreveu no comentário aí e agora né no finalzinho desse vídeo eu peço novamente pra você deixar aquele like que me ajuda muito e também se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal e também compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito e eu agradeço a todos que assistiu esse vídeo até aqui e eu fui e aí e aí e aí